Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom Vagabros, você ganha aquele desconto maruto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo pacote que vai ser lançado nos próximos dias, o pacote chamado A Última Risada. Em agosto desse ano, há um bom tempo atrás, esse pacote já tinha sido vazado e, por isso, a Epic Games já tinha anunciado a data de lançamento dele, que, no caso, vai ser no dia 17 de novembro, na terça-feira da próxima semana, tá? Nesse pacote aí vai conter vários itens e, dentre eles, três skins, a skin do Coringa, da Era Venenosa e também do Midas Rex. Então, se você gostou desse pacote, né, fique ligado, vai ser lançado na próxima semana. O preço ainda é desconhecido, não foi anunciado qual vai ser o preço dele, mas, julgando, né, que tem vários itens e também vai ter mil V-Bucks de bônus nesse pacote, eu acho que o preço não vai ser barato, tá ligado? De qualquer forma, se tiver outras informações, eu comento no canal. E ontem, a Epic Games divulgou, então, o trailer desse pacote que você tá conferindo agora no vídeo de fundo. E uma parada que eu achei bem importante nesse trailer, como dá pra ver, é que aparece com bastante frequência a C4. Esse item foi colocado no cofre já faz um certo tempo e nunca mais voltou. Então, será que a Epic Games colocou a C4 no trailer, indicando que o item vai voltar em breve no jogo? Bom, a minha teoria é que eu acho que isso não vai acontecer. Na minha opinião, né, foi somente colocada no trailer, já que se trata do pacote do Coringa e todo mundo sabe, né, que o Coringa adora explodir coisas, então, né, colocar a C4 no trailer faz muito sentido. Mas, quem sabe, sim, né, existe essa possibilidade da C4 estar voltando em breve no Fortnite. Por enquanto, claro, não era confirmado, apenas uma teoria da comunidade. Então, fico o aviso pra vocês, na terça-feira da próxima semana, esse pacote vai ser lançado. Se tiver próximas informações a respeito disso, né, do preço e tudo mais, é claro, eu comento aqui no canal. E aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite, a loja, né, foi atualizada, como sempre acontece, às 9 horas da noite no horário de Brasília e apareceu, mano, como dá pra ver, muitos itens da Marvel. Todo mundo sabe que essa temporada é totalmente dedicada à Marvel, Então, é porque o Game está colocando agora, no finalzinho da temporada, pelo jeito, alguns itens da Marvel pra você poder comprar na conta, levando em conta, né, que quem sabe a próxima temporada não vai ter mais esse tema da Marvel e os itens podem demorar um bom tempo pra voltar ou, quem sabe, nunca mais voltarem de novo. Então, se você tá afim de comprar, né, os itens aí do Deadpool, o Capitão América, enfim, né, os personagens da Marvel, fique ligado, quem sabe vai ter as últimas chances agora, no finalzinho dessa temporada. E pra encerrar o assunto de skins, eu quero compartilhar uma curiosidade muito interessante a respeito da skin do Banana e também do Peixoto. Olhem só, mano, se vocês não sabem, eu não sabia disso, a pessoa que criou o design 3D dessas duas skins foi uma mulher brasileira, isso mesmo. Como dá pra ver, ela se chama Karina Souza e, recentemente, ela postou no seu Twitter que ela foi a responsável, né, pela criação 3D, então, aí da skin do Banana e do Peixoto. Pelo que eu entendi, ela não criou, né, 100% as skins do zero, mas ela fez a parte 3D dos personagens. Ou seja, boa parte da criação dessas duas skins bem lendares dentro da comunidade foi aí dessa brasileira, né, então parabéns pra ela, uma curiosidade que eu achei bem bacana compartilhar com vocês, representando muito bem o Brasil, né, ela fez o design 3D dessas duas skins super icônicas aí do Fortnite. A gente não tá falando aqui de duas skins comuns, tá ligado? Estamos falando do Peixoto e do Bananão, que são as duas skins que mais tem estilos dentro do jogo, a Epic Games ama, com certeza, esses dois personagens e a comunidade gosta muito dessas duas skins também, então parabéns, né, Karina, acho que ela merece esse reconhecimento, uma brasileira representando muito bem, né, fez o design 3D aí dessas duas skins bem bacanas dentro do jogo. E, rapaziada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o passe de batalha da próxima temporada. Bom, tipo assim, recentemente eu comentei no canal com vocês que foi vazado pelos leakers um novo pacote barra passe mensal que vai ser lançado no futuro do jogo. Tem um pessoal comentando, né, que esse pacote, esse passe, enfim, vai ser lançado já na próxima temporada. E eu comentei com vocês naquele vídeo, né, que esse passe mensal vai custar entre 5 dólares e 16 dólares, não temos o preço confirmado ainda em real, né, já que essa informação não foi oficialmente anunciada pela Epic Games e aparentemente esse preço você vai pagar por mês para ter certos benefícios, como, por exemplo, você vai ganhar, né, pelo jeito a cada mês, uma skin na conta, né, antes dela ser lançada de fato na loja, você vai ganhar mil V-Bucks por mês e também todo novo passe de batalha vai, digamos que, chegar na sua conta automaticamente quando uma nova temporada é lançada. Só que quando eu falei a respeito dessa notícia, muitas pessoas chegaram a comentar, então, que o passe de batalha normal que a gente compra por V-Bucks vai sair do jogo. E, galera, isso não vai acontecer, tá? Afinal, um dos benefícios desse pacote mensal, desse passe mensal, vai ser o passe de batalha aí na sua conta, né, quando uma nova temporada é lançada. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que quando esse passe, né, for lançado, esse passe mensal, ainda não sabemos a data oficial de lançamento, vai ser uma opção extra para a galera comprar no jogo e não vai substituir o passe de batalha comum que a gente já conhece, tá? A gente vai continuar podendo comprar o passe de batalha, né, para o 950 V-Bucks. Eu acho muito difícil a Epic Games mudar esse formato, né, já que a comunidade já está bem acostumada com isso. Isso aqui vai ser uma opção a mais, né, para a galera comprar e ter alguns benefícios a mais na conta, tá? Mas, como eu disse, né, por enquanto, isso é apenas um vazamento. Se tiver outras informações no futuro, eu comento no canal, mas deixar bem claro, né, que o passe de batalha que a gente já conhece não vai ser substituído por esse passe mensal, ok? E vale lembrar vocês, gurizada, que daqui a pouco vai acontecer o terceiro campeonato do modo knockout da Marvel, que é do modo duplas, tá? O campeonato vai começar às 6 horas da tarde no horário de Brasília, daqui a pouquinho. Então, se você não vai estar fazendo nada nesse horário, chame um amigo seu, né, para participar desse campeonato. É um campeonato for fun, tá ligado? Para você se divertir, descontrair e tudo mais. E quem sabe, né, se você pontuar bastante, você vai conseguir na conta a recompensa gratuita para os melhores colocados, que é a mochila e a skin da Viúva Negra, né, uma parada bem bacana, com certeza. E, tipo assim, manos, recentemente, teve uma pequena atualização para certas plataformas, somente para correções de bugs, tá? Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. Estamos lançando um patch de manutenção para o PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ele permite corrigir o problema com portais de paramento de partidas no criativo dessas plataformas. Avisaremos vocês, assim que os portais forem reabilitados no modo criativo. Então, se você joga alguma dessas plataformas, e você percebeu essa pequena atualização foi por conta desse motivo, tá? E logo em seguida, eles comentaram, então, a respeito dos portais, como dá para ver na tela, que eles foram reabilitados aí no modo criativo. Então, nesse bug, já foi 100% solucionado, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou aí do pacote A Última Risada, que vai ser lançado na próxima semana. Lembrando que esse pacote vai ter vários itens e mais mil V-Bucks. Então, o meu palpite é que o pacote vai ter um preço bem alto, tá ligado? O preço, até o momento, não foi anunciado pela Epic Games. Mas, se você gosta bastante do Coringa, né? Finalmente, a skin do Coringa vai ser lançada no Fortnite. E, na minha opinião, o pacote ficou muito lindo mesmo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais novidades, notícias a respeito do Fortnite. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!